Olha aí, um pé de embaúba. Gente, há muito tempo eu queria apresentar para vocês a embaúba, mas ela é uma árvore muito alta, muito grande e com o celular eu não consigo gravar, não consigo dar foco. E hoje, passando por essa estrada aqui, eu encontrei um árvore jovem de embaúba. As folhas ainda estão pequenas, mas eu vou conseguir mostrar para vocês como é uma embaúba. Olha, para vocês verem. Esse daqui é um pezinho jovem, olha o tronco dela, é lisinho, não tem folha nenhuma. Ela chega a 15 metros de altura, olha para vocês verem. Lá vai estar as folhas dela. Eu vou abaixar agora, para vocês verem como é que é as folhas, olha. Essa daqui, gente, é a embaúba. Para a pressão arterial, é maravilhosa. Também, como diurético, precisou de um diurético, ela é maravilhosa. Eu uso muito para o controle da pressão arterial e também para as varizes. Para as varizes, é excelente. Essa daqui é a embaúba. Você usa as folhas dela para fazer os tratamentos. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu joinha e deixe um comentário se você já conhecia a embaúba. Olha aí para vocês verem. Essa daqui é uma embaúba. Olha, as folhas dela podem ficar bem maiores do que essas, está certo? Olha, por baixo como é que ela é. Olha a cor dela por baixo. Gente, que maravilhoso. Fiquei muito feliz em ter encontrado essa árvore jovem. Ela está com uns 2 metros de altura e eu já encontrei algumas, mas árvores adultas eu não consigo mostrar, porque ela não tem folha embaixo, é só em cima. Olha aí, a embaúba. Está certo, pessoal? Deixe o seu like, se inscreva no canal e me diz se você já conhecia a embaúba.